Hoje temos um grande clássico pelo Campeonato Paulista, Palmeiras contra Santos. Então vamos aqui avaliar os dois times para a gente dar o nosso palpite. Nesse jogo de hoje, pessoal, o Palmeiras vai jogar bem confortável, já está classificado para as quartas de final, apesar que o Santos, pessoal, precisa muito dessa vitória de hoje. O Palmeiras tem 9 jogos atualmente e está com 23 pontos no Campeonato Paulista. É o time que tem mais pontos aí e com menos jogos, né? Impressionante. Então no grupo do Palmeiras temos o Mirasol com 17 pontos também, temos o Ituano com 15 pontos e o Botafogo SPN com 15 pontos. O Palmeiras já está classificado para as quartas de final. E no grupo do Santos, pessoal, temos o Red Bull Bregantino com 19 pontos, o Santander com 12 pontos e temos o Santos em terceiro colocado com 10 pontos e o Ponte Preta em quarto colocado com 8 pontos apenas. E o time do Santos está brigando para conseguir a segunda colocação e classificar em segundo no grupo. Então eu acho que vai dar o Santos 2x0 nesse jogo de hoje. Na rodada 12, o Palmeiras vai enfrentar o Red Bull Bregantino e o Santos vai pegar o time do Água Santa. Então eu acho que é bem fácil para o time do Santos. Eu acho que se não conseguir ganhar hoje contra o Palmeiras, pode conseguir ganhar contra o Água Santa. Na rodada passada, o Santos enfrentou o time do Nova do Zantino e empatou em 2x2. E o time do Palmeiras enfrentou o São Paulo e o time do Palmeiras ganhou de 1x0. O jogo de hoje promete ser muito bom para a gente estar assistindo, apesar de não é o meu time que vai estar jogando, mas ali é um grande clássico também e é o adversário que o nosso time vai enfrentar. O meu time vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada. Então eu vou assistir esse jogo de hoje para me ver como é que vai ser o Palmeiras jogando contra o Santos. O Palmeiras jogou na última rodada contra o São Paulo e conseguiu ganhar de 1x0. E agora vai jogar contra o Santos e se perder seria ótimo, mas se ganhar tudo bem. Aí o Corinthians vai enfrentar o Palmeiras na próxima rodada. Então se o Palmeiras chegar a ganhar hoje, vai ter a chance de ganhar 3 clássicos seguido. Mas eu vou torcer demais para o Santos ganhar de 2x0, porque o time do Santos precisa muito mais desses pontos do que o Palmeiras. Então é isso aí galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o like, eu vou ficando por aqui, então meu Palmeiras é 2x0, Santos. E é isso aí galera, valeu, falou, fui!